Moradores das ruas, Manuel Farias e Francisco Braga, no barrigado a pé, estão pedindo sinalização nas ruas. A prefeitura fez o asfaltamento, mas infelizmente a Centran ainda não fez as sinalizações horizontais e verticais na maioria dos cruzamentos. Está fazendo, diga-se de passagem, a Centran está fazendo um trabalho excelente sinalizando ruas e cruzamentos. Mas, nesse cruzamento, bota as imagens, bota as imagens na tela. Olha, aqui vários acidentes já aconteceram. O que nós estamos trazendo agora é um serviço de utilidade pública para a população, para que o poder público faça a sinalização vertical, horizontal. O município fazendo a parte dele evita problemas. Olha aqui, pausa a imagem. Isso aqui era uma faixa de pedestre que apagou. Eu fico impressionado como é que apaga tão rápido. Colocando o exemplo novamente, volta aqui reiterando pela quarta vez só hoje, a faixa de sinalização feita na frente da escola Maria Carmosina. Nós pedimos, o centro atendeu, mas já está pagando. Eu vou até trazer mais, depois vou colocar aqui no programa. Roda o caso e a cobrança dos moradores. As ruas Francisco Braga e Manuel de Farias têm sido local de acidentes, o que tem preocupado a população. Neste vídeo é possível ver mais um grave sinistro envolvendo uma caminhonete e uma motocicleta. E também outros acidentes. No primeiro acidente envolvendo a caminhonete e a motocicleta, estava a esposa e a filha de Marcos. A esposa de Marcos sofreu duas fraturas em uma das pernas. A filha teve escoriações. Minha esposa veio trabalhar, ela pegou essa rua aqui, ela nunca tinha pego essa rua. Aí ela pensou aqui, que aqui ela poderia passar, só que aí, porque não tinha sinalização de nada, ela pensou que a preferencial era essa. Como vocês podem ver, não tem sinalização, não tem nada dizendo qual é a preferencial. Ela foi, aí veio outro carro na outra direção, que a preferencial me parece que é essa, né? Eu também não sei. Aí pegou ela no meio, ela e minha filha. Aí as duas estão hospitalizadas, ela passou para cirurgia agora pela manhã, né? Para a tora exposta, né? Graças a Deus minha filha está bem. Quem mora no bairro Garapé sabe que a rua Manuel de Farias é a via preferencial. Mas quem não conhece a região acaba passando direto na rua Francisco Braga. E assim, acidentes acontecem constantemente. Em alguns minutos que a nossa equipe de jornalismo ficou no local, em vários momentos, foi possível perceber a dificuldade dos motoristas em saber qual era a via preferencial. O senhor Sebastião é morador há 20 anos da localidade. Ele faz um pedido às autoridades. Sinalizar aqui, né? Para ele diminuir o número de acidentes. Marcos, que teve a esposa e a filha como vítimas, também espera por sinalização nas ruas. Peço aí às autoridades, por favor, que dêem uma olhada por aqui, para não deixar isso acontecer aí. Porque parece que só resolvem depois que acontece algo pior, um óbito, alguma coisa, entendeu? Vamos pensar pela população aí. Lembrar você, telespectador, moradores do bairro Garapé, que no passado tinha sinalização vertical e horizontal. Você viu a imagem, aparece um pedaço do cano aqui, ó. Fechou na tela, olha só. Que era a placa vertical. Essa. Dando a preferência ou não. E aqui você vê ainda, pode soltar as imagens, resquício do que seria a faixa sinalização. A sinalização denominada horizontal. A gente manteve contato com a Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito, que é uma obrigação nossa a trazer a resposta para você, morador do bairro, para evitar ser uma vítima como essa. E ela informou o seguinte. A Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito, a Centran, vai atender o bairro Garapé, que já está com a ordem de serviço para iniciar a sinalização nas ruas de imediato. Por enquanto, a Centran, segundo a nota, aguarda a conclusão de obra nas calçadas locais em que as placas verticais vão ser implantadas para dar início também à sinalização horizontal e vertical. Obrigado, secretário Anderson, por atender o apelo da comunidade através do Rondônia Urgente. A gente vai acompanhar, morador, se não tiver colocado até o final desse mês, ou início do mês de julho, aí você mandar para a gente. Mas eu volto a pedir, secretário, em nome dos estudantes da escola Maria Carmosina para fazer o redutor de velocidade ali. Houve um acidente de novo. O dia que eu estava lá com a diretora Alba, que eu mando um abraço, e professores, e mais alguns alunos, um jovem foi atropelado de moto, não era estudante, ele estava atravessando e foi atrito por uma moto. Agradecemos a faixa de pedestre que foi colocada, mas ela já está pagando. Então, pede para a empresa contratada pela Centran para colocar um produto melhor e mais resistente, para que não fique apenas por 30 dias ou 40. Por exemplo, bota a imagem de novo dos acidentes. Aqui foi também colocada faixa de sinalização, mas infelizmente já pagou. E aí o motorista acaba não percebendo qual é a preferencial, e quem tem que dar preferência, porque não tem mais a sinalização. Então, eu pedi para a Centran fazer uma revisão, porque isso aqui é um serviço de utilidade pública, para salvaguardar a integridade física de motorista, principalmente piloto, ciclista e pedestre, e evitar acidentes com vítimas fatais. Tá bom? E tenho certeza que a Centran, a exemplo do que já tem feito, vai atender o apeiro feito dos moradores através do nosso programa, aqui da nossa programação. Beleza?